Olá pessoas e bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Hoje a gente tá aqui pra falar de cabelo, o que foi ou ainda é o pesadelo de muitos desenhistas. O que é completamente justificável, porque de fato cabelo é uma coisa um pouco complexa. Esse vai ser um tutorial básico, eu vou falar muitas coisas, mas vou passar bem por cima. Então se vocês querem que eu aprofunde em alguma coisa específica, vocês deixam aqui nos comentários pra eu adicionar minha lista de tutoriais futuros. Nosso tutorial tá dividido em 5 tópicos e o primeiro é uma verdade que eu quero que todo mundo aqui aceite antes de qualquer coisa. Não existe um jeito certo de desenhar cabelo. Pra algum de vocês isso pode parecer óbvio, mas eu já vi muita gente na internet cagando regra pros coleguinhas falando coisas tipo O único jeito certo de fazer cabelo é fio a fio, ou então que pra desenhar estilo anime você só pode fazer aquele estilo com sombramento de duas cores que você vê por exemplo em um anime de Naruto. Então por favor, não cague regras pro coleguinha. Se você gosta do estilo que você faz, faça desse estilo, mas não tente convencer os outros desenhistas de que o estilo que eles fazem cabelo é errado. Formas diferentes de fazer cabelo funcionam pra estilos diferentes e pode até acontecer de dentro do mesmo estilo você ter várias formas de fazer cabelo que funcionam. Pro nosso segundo tópico eu quero trazer pra vocês o erro mais comum que eu vejo quando desenhistas, principalmente iniciantes, estão tentando fazer cabelo. Esse problema acontece quando a pessoa dá prioridade à textura do cabelo e ignora as outras características que elas estão, na verdade, presentes no cabelo, que é forma e volume. Então temos como aqui nesse exemplo a pessoa começa a desenhar o cabelo já a partir da textura, tentando modelar toda a forma do cabelo com esses traços de textura. Tudo, qualquer coisa, tudo que você for desenhar vai ter três elementos básicos, três fases de desenho, que vai ser a forma, o volume e a textura. E vai ser sempre nessa ordem. Eu vou dar um exemplo mais claro quando você tá, por exemplo, desenhando pele. A primeira coisa que você vai fazer é a forma do corpo. Depois você vai marcar onde vai ter luz e sombra. E por último, você vai vir adicionando pintas, poros e outros elementos de textura que a gente tem em pele. Pelo fato do cabelo ser um material muito mais fluido do que pele, de fato existe fisicamente como uma forma, a gente tem essa impressão de que a gente não vai ter forma e volumes bem definidos no cabelo. Mas isso não é verdade. Então comece desenhando a forma do seu cabelo. Defina qual o formato, de que forma ele vai estar parado, que esse é o primeiro passo pro desenho. O segundo vai ser marcar as áreas de luz e sombra. Algumas pessoas já aplicam a textura junto com essa faixa de luz e sombra. Mas pra quem tá começando e ainda não tem muita noção, eu recomendo. Primeiro vocês marcarem as áreas de sombra, pra depois vir com a textura por cima. E por fim, vocês vão de fato adicionar a textura do cabelo. No terceiro tópico do nosso tutorial, eu vou dizer qual é o principal segredo pra desenhar cabelos bonitos. E infelizmente, isso é uma coisa que eu não tenho como ensinar pra vocês. Isso é uma coisa que vocês precisam desenvolver por si próprias. Que é noção de volume e movimento. O principal problema de desenhistas iniciantes na hora de desenhar o cabelo, é que essas pessoas têm dificuldade de entender que você tá representando um objeto tridimensional em uma superfície bidimensional, que é o papel. Então elas não entendem a tridimensionalidade daquilo. Elas não conseguem enxergar como funcionam os cachos, como você deve representar isso no bidimensional. Elas não entendem a diferença entre as partes da frente do cabelo e as partes de trás. Então existe essa dificuldade. Pra ser uma pessoa que domina o desenho de cabelo, vocês vão precisar ter essa noção de tridimensionalidade. Que é uma coisa que não tem como eu simplesmente ensinar pra vocês. Vocês precisam estudar e aprender a enxergar isso. Pra ajudar, eu vou passar aqui um exercício pra vocês que tem a ver especificamente com cabelo. Antes de mais nada, procure referências. O exercício aqui consiste em buscar referências de cabelos e tentar desenhar isso por conta própria. Mas não simplesmente copie. Tente observar como funciona o movimento naquela representação, no desenho ou na foto que você tá usando como referência. Quando você começar a se sentir mais confortável com esse exercício, eu desafio vocês a pegar uma referência de cabelo e tentar desenhar esse cabelo em ângulos diferentes do que ele tá sendo mostrado na referência. Se ele tá sendo mostrado com a pessoa de frente, tente imaginar como é esse cabelo se a pessoa tivesse sido vista de lado. E uma observação importante é que, a menos que você trabalhe com um estilo cuja proposta seja buscar a geometrização, evite formas geométricas na hora de desenhar cabelo. Cabelos geralmente são formados por curvas completamente orgânicas e dificilmente você vai encontrar linhas muito retas, sempre vai ter um movimento. O cabelo mais liso possível, mesmo assim, vai ter um pouco de movimento e vai ter linhas curvas. E agora, pro quarto tópico, seria a diferença entre cabelos curtos e cabelos compridos. Peculiaridades à parte, a única diferença real entre cabelos curtos e compridos é o tamanho das linhas que você vai fazer. Cabelos longos vão ser desenhados com linhas mais longas, enquanto cabelos curtos vão ser desenhados com linhas pequenas. Da mesma forma como no cabelo longo, você vai pensar a forma, movimento e tridimensionalidade do cabelo curto. O desafio aqui é passar todos esses elementos com linhas extremamente curtas. Pra quem trabalha com estilos mais gráficos, com line art mais forte, existe um meio de representar bem cabelo, que é sugerir a posição dos cabelos a partir de traços simples, dessa forma que eu tô mostrando aqui nesse exemplo. E se o seu personagem tiver aquele cabelo super curtinho, quase careca, você tem a possibilidade de sugerir esse cabelo, ao invés de tentar desenhar a textura do cabelo, simplesmente sugerir ele com um bloco de cor, como eu tô mostrando aqui nesse exemplo. E por fim, passando bem por cima, a diferença entre cabelos lisos, cacheados e crespo, não é nada mais além de conjunto você vai desenhar essa textura. Cabelos lisos vão trazer linhas mais compridas, mais retas, e vão poder ter um espaçamento maior entre uma linha de textura e outra. Cabelos cacheados vão trazer essas linhas de textura muito mais próximas, e você vai trazer muito mais curvas do que você trouxe no cabelo liso. E por fim, o cabelo crespo é aquele que vai ter as linhas mais curvas e mais juntas do que todos os anteriores. Querendo ou não, por isso mesmo, o liso acaba sendo muito mais fácil. Mas tem alguns macetes pra você entender melhor como funcionam cabelos cacheados. Pense os cachos como molas. Como eu mostro aqui no exemplo, desenhe esse formato básico de mola, e a partir dele, tente desenhar os cachos do cabelo. A partir do momento que você começa a enxergar isso, cabelos cacheados vão deixar de ser um mistério pra você. E é isso por hoje. Como eu disse, é um tutorial bem básico pra quem tá começando. Se tiver alguma coisa, algum detalhe que vocês queiram que eu aprofunde, por favor, especificem nos comentários o que vocês querem saber em tutoriais próximos. E como sempre, qualquer dúvida vocês podem deixar aí que eu respondo pra vocês. Semana que vem a gente vai ter a continuação da nossa série sobre tons de pele, e eu vou trazer pra vocês o tom de pele mais comum entre chineses, japoneses e coreanos. É isso, um beijo, vejo vocês terça que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.